Olha que exemplo legal, a Keila teve gêmeos, mas quando as crianças completaram dois anos de idade, um deles foi diagnosticado com autismo. Em busca de acompanhamentos mais especializados, ela foi para Belo Horizonte e também para São Paulo. Foi aí que a Keila conheceu outras mães que têm filhos autistas. Há seis anos, ela e outras duas mulheres criaram na cidade o Espaço Conviver, para atender gratuitamente 36 crianças e adolescentes com autismo e outros transtornos mentais. Vamos ver isso aí, balança! Keila é mãe do Cauã e do Eike. A diferença entre os dois é grande, mas os dois têm 13 anos e são gêmeos. Quando nasceram, tudo era normal. Mas com o tempo, ela percebeu que o desenvolvimento do Eike estava diferente. Eu comecei a perceber que um deles não estava desenvolvendo tanto quanto o outro. Eu vi que tinha alguma coisa errada. O diagnóstico do autismo foi uma surpresa e, ao mesmo tempo, um desafio para a Keila. Esse diagnóstico, ele muda completamente. Há vidas, objetivos, ainda mais quando você tem dois da mesma idade, né? Aquele sonho de, ah, vão jogar bola juntos, vão estudar juntos. Você começa a ver que tudo isso, se acontecer, vai ser com muita dificuldade. A gente entende o autismo como uma posição subjetiva, em que o sujeito, ele tem uma dificuldade imensa de fazer laço social. Ele tem uma dificuldade enorme de lidar com o próprio corpo, de reconhecer a própria imagem. Com as dificuldades no tratamento, Keila resolveu buscar profissionais para ajudar outras mães que passavam pelo mesmo problema. Os atendimentos e as atividades com as crianças eram feitos na casa dela. Quando a gente começou, o pessoal foi ficando sabendo e começou a vir crianças de três corações, de três pontas, de alfenas. E eles eram atendidos na sala da minha casa. Eu falei, gente, não dá mais, né? A minha casa está virando local público. Não tinha como fazer isso. Além dos profissionais, Keila teve a ajuda do Cauã, que, com o tempo, foi entendendo cada vez mais o irmão. Eu fui ajudando ele do jeito que eu podia, como dando muito amor, muito carinho, né? Sempre estando ao lado dele. Quando ele chorava muito, eu sempre ia, eu conseguia acalmar ele. O tempo foi passando e a iniciativa da Keila foi ganhando apoio. Até que se transformou no projeto Conviver. Tivemos que dar espaço de realmente fazer um estatuto, registrar no cartório, alugar um local. A gente veio para esse local aqui e realmente regularizar, regulamentar a instituição. Hoje o projeto Conviver conta com 12 profissionais e atende 36 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. Ela recebe apoio do Estado, mas a verba tem um prazo. Nós conseguimos uma parceria com o governo através do PRONAS, que é a Lei de Incentivo Fiscal. Então, algumas empresas, em vez de pagar o ICMS para o governo, destinaram para a instituição. Esse projeto vai durar 17 meses. Então, por 17 meses, a gente tem o pagamento dos profissionais e o custo de todo o projeto. Depois disso, a gente conta com doações espontâneas, tanto de pessoas físicas quanto de empresas. Karina é mãe da Maria Alice e nem imagina ficar sem o acompanhamento dos profissionais. O trabalho da equipe também é muito bom. Eles acolhem as crianças, eles não medem esforços para ajudá-las no avanço delas. Aqui, as atividades são livres. Os profissionais oferecem diversos temas e as crianças escolhem o que querem fazer. Nesta mesa aqui, por exemplo, a Stefânia, o Vinícius e o Rafael estão fazendo recortes em revistas. A Mari é quem está orientando. Mari, conta pra gente qual que é o tema do desenho. O tema é livre. Eles que escolheram as imagens e eles estão fazendo a partir de pedacinhos de revista. Já naquela outra mesa que eu vou pedir para o Fabiano mostrar, eles estão tomando um cafezinho e aproveitando para cantar. Além dessas atividades, os profissionais também desenvolvem oficinas de arte. A arte possibilita toda uma gama de criações em cada dia. Cada dia é uma surpresa. Em busca desse apoio, que Carla sai de Elicínia, também no sul de Minas, toda quinta-feira. Ela é mãe do João Victor, de 11 anos. A jovem ficou grávida na adolescência, mas não mediu esforços quando veio o diagnóstico do filho. Eu fui encaminhada para a Praia de Três Pontas e lá eu levei ele todos os dias, 4 anos. O carro da saúde levava a gente, eu ficava lá o dia inteiro, às vezes o carro ia para a Varginha e eu tinha que ficar lá na rua esperando. Passei debaixo de sol, debaixo de chuva, no frio, mas a gente venceu. Ele foi alfabetizado, com 8 anos ele voltou a falar e agora ele já está incluído na escola regular. Segundo Carla, o suporte que os profissionais oferecem faz toda a diferença. Às vezes eu estou lá na minha cidade e acontece alguma coisa que eu não estou dando conta. Eu mando um WhatsApp para a psicóloga referência dele e ela me instrui o que eu tenho que fazer. E assim, o suporte acho que é mais para mim do que para ele aqui. Keila se sente aliviada ao ver os bons resultados. É um processo de muita luta, mas de muita conquista também. E o exemplo serviu também para o Cauã, que aprendeu com a lição. Se ele veio desse jeito ao mundo, nós vamos acolher ele de braços abertos sempre. Está aí, que bacana. Parabéns a todos vocês aí, viu? E parabéns a essas pessoas que ajudam nesses projetos e todos que lutam para poder viver e conviver feliz. De todo mundo junto, né? Que bacana. Criançada, os adultos, desde criança e fazendo esse tratamento. Os autistas e também os pais que correm atrás para poder fazer com que os seus filhos sejam mais felizes. É isso que a gente quer sempre. Muita saúde e felicidade para a criançada.